Hoje no Guia Completo do Cartão de Crédito trazemos um tema muito importante que muita gente tem dúvidas. Cancelar o meu cartão de crédito, o que fazer? Então vamos lá, se o banco cancelou o seu cartão de crédito é porque você não pagou a fatura desse cartão, o que para você pode ser uma dádiva, um momento de glória, porque se ele cancelou ele está proporcionando a você a não ter mais dívidas, a não consumir crédito que você não vai honrar. Esse é o caminho para que você possa realmente restabelecer o controle, as rédeas da sua vida financeira. O banco está contribuindo com você. Ah Reinaldo, ele não me dá mais crédito, ele tirou meu crédito, mas o crédito só é saudável quando eu pago no vencimento. Caso contrário, eu estarei cometendo um erro grave de se tornar um caloteiro, o que não é nada bom para ninguém. Duro né Reinaldo Domingos? Você hoje está realmente emplacando aí que as pessoas precisam honrar seus compromissos. Sim, é isso mesmo, porque se alguém deu crédito para você, você tem que honrar. É assim que funciona na educação do comportamento financeiro. Não dá para brincar com isso. É hora da gente respeitar, porque esse crédito, ele foi disponibilizado e você está com todas as condições para fazer o pagamento desde que você esteja sustentável financeiramente. E aí entra a educação financeira, essa orientação que você não teve nas escolas quando lá estudou, nas universidades quando você se formou. Enfim, há uma ausência desta informação. Agora, Reinaldo Domingos, como é que é isso? Quando eu deixo de pagar a fatura, já fico lá com o cartão cancelado? Não. Vai depender diretamente de cada instituição, de cada bandeira de cartão de crédito. Tem algumas que ficam algumas semanas, alguns meses, para fazer o cancelamento, porque você usou lá um limite de 10 mil, eu usei 5 mil. Fiquei inadimplente. Ele não vai cancelar imediatamente. Ele vai tentar fazer com que você busque aí a adimplência novamente, que você pague atrasado, que você use o crédito rotativo, o parcelamento, até mesmo você vai parcelar lá no cartão e você volta a se restabelecer financeiramente e o seu cartão não foi cancelado. Percebe? Existe sempre um recurso. O que o banco não quer é cancelar o seu cartão. Acredite. O que ele quer mesmo é ofertar crédito para você, porque o negócio do banco qual é? E prestar dinheiro. Tem um outro negócio do banco também, é pegar o seu dinheiro e ele ficar devedor para você, que é quando você investe no banco. Lembra-se, quando você deposita no banco, aplica, faz uma aplicação financeira, o banco é o devedor, você é o credor. Quando você toma o dinheiro, o banco é o credor, você é o devedor. Esta relação tem que ser amiga, tem que ser uma relação de parceiro. Ela é bilateral. Por isso a importância da gente realmente honrar os nossos compromissos quando usamos o cartão de crédito e estamos fazendo uma dívida para pagamento futuros. Pode ser até 30 dias, pode ser 10 meses, 20 meses, depende de como você fez essa compra. O mais importante aqui é que você esteja saudável e que esta prestação, que esta fatura esteja inserida no seu orçamento financeiro. Aqui está o grande vilão da história. Eu tenho lá a compra, fiz o compromisso para pagar a fatura e não paguei. Mas por que eu não paguei? É porque eu não tenho um orçamento financeiro que esteja estabelecendo esta prestação como um compromisso, como uma prioridade. Esse orçamento financeiro que eu quero colocar para vocês não é um orçamento comum, que é ganha, gasta, depois faz, se puder. Não. A dívida não pode ficar no último escalão, aqui embaixo, no seu orçamento financeiro. A dívida deve estar aqui como uma das prioridades, porque se alguém te emprestou dinheiro para que você comprar algum bem, produto ou serviço, é porque esta instituição acredita em você. Se ela acredita em você, você teria que honrar. Por isso, um orçamento financeiro é o que eu ganho, tiro para a aposentadoria, tiro para os meus sonhos, tiro para as minhas dívidas, para as minhas prestações. Só depois vem os gastos. Legal, né? Perceberam como não é tão difícil assim a gente ter o nosso cartão de crédito em dia, sem ter a necessidade dele ser cancelado por essa instituição financeira? Então vamos lá, vamos nos organizar para que a gente possa continuar usando o cartão de crédito, que é um benefício, certamente um benefício, mas que pode se transformar num malefício também. E para ajudar você que está enrolado, enrolado financeiramente, com o cartão negativado, com muitos problemas e você viu aí, né? O governo lançou o Desenrola Brasil, mas existe programas como Limpa Nome, que já existe há muitos anos e você pode buscar por isso. Mas eu resolvo aqui te dar um presente, vou te dar um curso bacana. O nome dele, Desenrola Brasil. Por que Desenrola Brasil? É para que você possa, antes de tomar uma atitude, de pagar algo que já está vencido, independente do que seja, você pode fazer a lição de casa. Esse curso vai ser muito bacana para que você possa assumir as rédeas, os controles da sua vida financeira e fazer com que a sua história seja realmente uma história vitoriosa, tendo o cartão de crédito como seu grande aliado. Então não perca tempo, vai estar na descrição para que você possa já acessar e assistir o Desenrola Brasil, um curso que pode te ajudar e certamente vai contribuir com a sua vida financeira. Até o próximo vídeo.